Nosso tema hoje é discípulos de Cristo, quando eu estava meditando a semana inteira nesse texto e nesse título, eu fui tocado pelo Espírito Santo de Deus para falar sobre identidade, porque nós somos discípulos, essa é a nossa verdadeira identidade, nós não somos membros de igreja, nós não somos pessoas que decidimos estar aqui nessa noite, nós somos filhos, nós fomos enxertados na videira verdadeira que é Jesus, nós fomos resgatados do império das trevas e fomos colocados num lugar de honra, no império de Cristo Jesus, Ele nos trouxe para a luz, e aonde a luz não há trevas. Meu irmão e meu irmão, o texto que nós pegaremos como referência, está na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, capítulo 1, versículo 2, segundo a Timóteo 1, 2, meu irmão, toda essa epístola está recheada de identidade, de paternidade, e Paulo ele é bem claro quando ele expressa essa relação de pai espiritual com Timóteo, é tão interessante que Timóteo, o nome Timóteo, significa aquele que honra a Deus, até o nome dele expressa o caráter de um verdadeiro discípulo, porque um verdadeiro discípulo é aquele que se preocupa em honrar a Deus, a vida inteira dele é dedicada para honrar e glorificar a Deus, e o texto diz, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai, e de Cristo Jesus nosso Senhor. Meu irmão, quando eu escuto essa palavra discípulo, me vem uma história, porque desde o ano 2000 é que eu mergulho nessa palavra, já faz 20 anos, que eu vivi experiências boas e ruins, talvez você esteja aqui e você não teve uma boa experiência, por isso que Deus te trouxe aqui, porque Deus quer curar o teu coração, Deus quer começar a escrever uma nova história por completo, meu irmão e minha irmã, você precisa restaurar a sua verdadeira identidade como discípulo, como discípula de Cristo Jesus, e todo discipulado saudável deve ser assim, essa relação de paternidade, de maternidade, como pai e como mãe espiritual, é o que Paulo está expressando, o texto no original, quando Paulo chama de filho, ele está dizendo, olha, você é como se fosse o meu filho legítimo, como se eu fosse o teu pai biológico, meu irmão, há uma relação de amor, de respeito, e o discipulado precisa ser assim, o discipulado precisa ser cristocêntrico, nós discípulos precisamos olhar para o alvo, nosso alvo é Cristo Jesus, nós temos que ser parecidos com Jesus, e é nesse momento que Paulo começa a expressar esse carinho espiritual, como pai espiritual, ele fala assim, olha, Timóteo, viva de forma sóbria, seja verdadeiro, não negocie princípios, olha, você está no meio de gente que pode ensinar coisas espetaculares, coisas que podem arrancar suspiro do teu coração, mas Timóteo, lembre-se daquilo que eu te ensinei, lembre-se das verdades eternas que eu compartilhei com você, seja firme nelas, persevere nelas, meu irmão, toda a instrução de um discipulado saudável, precisa apontar para Jesus, talvez você está aqui e você falou assim, olha, eu já tive uma experiência com um discipulado, e eu até pensei que eu era discípulo de Cristo Jesus, mas na realidade você era discípulo daquela pessoa, e aí aquela pessoa, ela abusou da autoridade com você, e aí machucou você, e aí você se afastou, e aí de repente você deixa de ler a Bíblia, porque você se decepciona, aí você vai deixando o ministério, você vai abandonando, enterrando os talentos, mas nessa noite querido, Deus está aqui para nos colocar de novo no caminho, nós temos que olhar para Jesus, Ele é o nosso modelo, você não pode parar, você não pode existir, você precisa voltar, porque a sua verdadeira identidade, não é daquela pessoa que foi abusada, espiritualmente, meu Deus, que coisa triste falar isso, mas é verdade, a tua verdadeira identidade, é de filho e filha do Altíssimo, filha e filha de um Deus que te ama, que te resgatou, que amou você de tal maneira, que enviou Jesus para morrer no teu lugar, as vezes passamos por essas más situações, e essas maneiras equivocadas, de se fazer discipulado, e as vezes entramos num processo de criação em série de discípulos, você precisa vestir o que eu visto, falar o que eu falo, e se você não concordar, você está em rebeldia, meu irmão, o que é ser pai e mãe espiritual conforme a Palavra de Deus? Quando Paulo está chamando aqui, Timóteo de filho, em primeiro lugar, Paulo está falando, que ele, está renunciando a ele próprio, porque todo discipulado precisa começar por essa renúncia, então o discipulado, para nós sermos discípulos de Cristo Jesus, nós temos que renunciar a nós mesmos, a morte doeu, como diz, me desculpe os poliglotas, não sei se eu vou falar certo o nome desse, querido pastor, que viveu na época da Segunda Guerra Mundial, Dietrich Bonhoeffer, Bonhoeffer, não sei como é que fala, porque é alemão, eu me esforço em falar mais ou menos português, mas ele, no seu livro Discípulo Radical, ele trabalha, essa ideia da morte do eu, dessa renúncia, porquê? porque quando eu entro nessa viagem, de fazer discípulos para Jesus, discípulos de Cristo, eu preciso investir meu tempo, e ontem, a palavra de ontem, falou sobre alguma coisa, sobre, amar, quem nos ama é fácil, estar com quem nos agrada é fácil, agora investir tempo, naquele que já passou a perna em você, acreditar num desacreditado, meu irmão, se nós fizermos só aquilo que é conveniente, então é fácil, todas as vezes, quando eu penso sobre discípulado, eu lembro de mim mesmo, será que foi fácil, eu me tornar um discípulo de Cristo Jesus, até hoje eu estou nesse processo, meu irmão, eu e você estamos nessa peregrinação, de sermos discípulos, porque a cada dia, nós temos que nos parecer com Jesus, parecer com Jesus nas pequenas atitudes, no perdão, e não rotular as pessoas, investir tempo nelas, o discipulador, ele deve querer genuinamente, o crescimento desse filho, e não colocar ele num canto, e não apagá-lo ali, dizer assim, olha agora você me desobedeceu, você vai ver agora, meu irmão, isso não é discipulado, e você somos discípulos, e mesmo que você tenha passado, por tudo isso que eu estou falando aqui, saiba de uma coisa, aquela pessoa que te maltratou, não foi ela que morreu na cruz por você, quem morreu na cruz por você, foi Jesus, e eu e você temos que continuar a missão, por causa dele, e não porque, fulano me maltratou, ou porque, Beltrano, tirou parte da minha história, não meu irmão, você precisa continuar por causa de Cristo Jesus, meu irmão, sem renúncia, não conseguiremos ver, este crescimento no outro, sabe porquê? Porque as vezes ele pode, o seu discípulo pode ser melhor que você, sabe de uma coisa? Eu não tenho medo disso, lá no Polo Leonor, não é só eu que prego, tem uma escala, já tem dois seminaristas, e vai enviar mais gente ainda, porquê? porque é essa essência que precisa estar no nosso coração, de ver as pessoas fazendo aquilo que você faz, mas melhor do que você, não é assim que você pensa no seu filho? Meu irmão, eu quero que o Davi, fale quatro línguas, porque eu falo uma alemã, uma, eu quero que o Davi, seja um líder de excelência, que o cara treine, seja motivador, a multidão assim atrás, eu quero que ele, se for da vontade de Deus isso, que ele seja um grande profissional, um grande pastor, agora a grande questão, de sermos discípulos de Cristo, está nessa renúncia, sem renúncia, não vamos conseguir ver esse crescimento, meu irmão, sem essa renúncia, não vamos viver para o outro, viver para o outro, às vezes exige, exige, muita coisa da gente, tempo, dinheiro, não é fácil, mas sabe de uma coisa, tudo que você faz, no reino de Deus, para Cristo Jesus, não é em vão, não é em vão, meu irmão, Deus te trouxe aqui nessa noite, minha irmã, para restaurar o teu coração, para restaurar a sua vida, você precisa ser discípulo, você precisa pegar todas essas histórias, tristes, que você coleciona, e jogar no mar do esquecimento, porque Deus não se lembra mais disso, Deus Ele quer fazer de você, um novo homem, uma nova mulher, uma pessoa que vai tocar, a sua família, que vai tocar o seu vizinho, que vai te usar de forma sobrenatural, usando você, talvez para dar um abraço, uma pessoa que você nem conheça, ou talvez usando você, lá na célula, na cadeira do milagre, quando você orar, Deus irá operar grandes coisas, sabe porquê? Porque há um discípulo, há uma discípula de Cristo Jesus, com o seu coração, alinhado com o Mestre Jesus, orando naquele lugar, salgando aquele lugar, sendo luz daquele lugar, irmão, fora disso, o discipulado, ele vai se tornar dominação e manipulação, mas o Espírito Santo quer, liberar essa cura nessa noite, meu irmão Paulo fala assim, sabe porquê que eu consegui ser esse discipulador? Por causa da graça, eu quero já finalizar, meu irmão, o que que é a graça? Graça é aquilo que dá alegria, palavra carismatós, graça, fala de algo alegre, você já viu alguém sem esperança? Você já conversou com alguém sem perspectiva da vida? Meu irmão, quando a graça de Cristo alcançou Paulo, ele foi transformado num novo homem, uma nova criatura, as coisas velhas para ele passaram, ele começou a desfrutar do amor de Deus, da missão de Deus, a graça, é essa graça que precisa nos transformar, antes de sermos discípulos, discipuladores, precisamos ser discípulos, permitir que essa graça nos transforme de dentro para fora, aquele que mente não mente mais, aquele que rouba não rouba mais, aquele que adultera não adultera mais, aquele que cobiça não cobiça mais, o verdadeiro discípulo, é aquele que responde sim para Jesus, quando ele fala, vem e me segue, vem e me segue, meu irmão, Jesus quando chamou os discípulos, ele usou uma expressão, quando os rabinos chamavam os alunos, para passar para um próximo estágio, certamente os discípulos de Jesus, não ouviram essa palavra, até o final, porque eles não se tornaram rabinos, eram pescadores, tinham suas profissões, meu irmão, quando a graça de Deus entra na nossa vida, tudo se renova, tudo se transforma, e aí nós conseguimos desfrutar das promessas, e do amor desse Pai poderoso, desse Pai que é Deus Todo-Poderoso, quero convidar você a ficar em pé agora, em nome de Jesus, meu irmão, e se você, passou por alguma experiência, difícil, nessa área, nessa noite, Deus quer restaurar, restaurar, essa identidade em você, eu tenho história, eu butcher, eu tenho a nossa fila, eu tenho certeza,